No vídeo de hoje eu vou contar como foi o meu primeiro ano com um monitor da linha Home Office da AOC e também sobre a dificuldade que tive quando precisei recorrer à assistência técnica. Saudações a todos! No começo de 2023 eu resolvi substituir um antigo monitor de LCD de 15 polegadas da LG. Como esse computador é usado basicamente para pesquisa e navegação na internet, não há necessidade de ser um monitor gamer. Um mais acessível já seria o suficiente. Levando em conta o preço à época e a disponibilidade para entrega, eu acabei optando por um monitor da AOC de 24 polegadas, modelo 24B1XHM. Eu nunca tive um monitor desse fabricante, mas com base no que eu já havia lido sobre os monitores dessa marca, era bem comum que eles tivessem dead pixel. Como eu ia fazer a compra via internet aqui no Brasil, se acontecesse um problema similar àquele que eu tive com o monitor da ASUS, eu teria sete dias depois de receber para devolver sem precisar dizer que era por causa de algum problema técnico, simplesmente direito de arrependimento. Como da última vez que eu tive problema com a Kabum, as coisas foram um pouco enroladas, eu optei por uma outra empresa que eu também já precisei devolver itens e que eu até o momento nunca tive problema. Por conta disso, eu optei por fazer a compra na Amazon por aproximadamente 680 reais. O monitor demorou pouco menos de 10 dias para ser entregue, que aconteceu sem problemas. E na sequência eu vou mostrar o unboxing dele. Como eu já comentei em outros vídeos, sempre que eu vou fazer um unboxing de um produto, eu filmo antes de mais nada para poder servir de prova que o produto já veio com defeito. No começo da gravação eu sempre faço um giro pela embalagem para mostrar que ela está como o fabricante lacrou. Aqui a única alteração que eu fiz foi colocar uma fita para não deixar visíveis os meus dados pessoais. Esse monitor vem com um cabo HDMI e, como todo equipamento que se preza, ele vem com um manual de instruções. O que eu achei curioso é que ele estabelece uma temperatura máxima de funcionamento do aparelho em 40 graus Celsius, o que me parece totalmente fora da realidade de várias regiões do país no verão, inclusive o Rio de Janeiro. A garantia do fabricante é de um ano e isso vai ser mais importante à frente. Pode parecer uma bobagem, mas é importante que as pessoas leiam esses manuais, porque pode ter alguma observação ali que caso o consumidor não cumpra, o fabricante pode utilizar isso para inviabilizar a garantia, dizendo que houve mau uso do produto. Em relação àquele monitor Tough Gaming da ASUS, a base desse monitor é bem mais larga e estável. E por último nós temos uma fonte externa completa com cabo de alimentação e saída de 25 watts e 19 volts. Agora eu vou acelerar um pouco as imagens, enquanto eu coloco o suporte no monitor. Eu acabo aqui demorando um pouco mais do que seria necessário, porque eu estou sozinho e tenho que me preocupar com o enquadramento da câmera, mas se fossem duas pessoas ou não tivesse essas preocupações, seria bem mais rápido. A base tem esse pequeno linguete, que é para garantir que o monitor está travado nela, então sempre que for colocar é bom verificar se esse linguete está fechado, está completamente empurrado. E quando for soltar o monitor, é bom ver antes de fazer qualquer força no monitor, destravar ele aqui, puxar esse linguete para baixo. E quando for soltar o monitor, é bom verificar se esse linguete está fechado, E quando for soltar o monitor, é bom verificar se esse linguete está fechado, Na parte de trás, esse monitor tem um suporte VESA de 100x100, uma entrada de vídeo HDMI e uma VGA, um conector P2 para fone de ouvido e a conexão para fonte de alimentação. Sobre o nivelamento desse monitor na base original do fabricante, eu queria dizer que essa especificamente veio um pouco desnivelada. Mais à frente no vídeo, vai parecer que o monitor está grotescamente desnivelado. Mas isso acontece porque eu não deixei a tela dele paralela à câmera, E a própria câmera do celular, muitas vezes ela deforma algumas imagens. Comparando a outros monitores que eu tenho aqui em termos de profundidade, esse é bem fino. Eu vou acelerar as imagens mais uma vez enquanto o monitor é preparado para o teste. Agora a parte mais importante, ver como está a qualidade da tela do monitor. Para isso eu vou usar o ISO Monitor Test. Nessas imagens capturadas pela câmera, parece que todas as linhas estão meio quebradas, mas isso é a deformação que eu havia comentado anteriormente. Infelizmente eu gravo usando a câmera de um celular, e existe uma limitação de recursos da qualidade de imagem que ele pode fornecer. A seguir vem o teste que eu considero o mais importante, que é para verificar se há vazamento de luz ou dead pixel. E como eu havia comentado anteriormente, os monitores da AUAC têm uma má fama com relação a dead pixel. A câmera até parece um pouco diferente, mas olhando assim o preto não consegue, não tem nenhum vazamento de luz. Ao menos eu não consigo ver. A câmera dá uma... Não fica uniforme, mas... Olhando o monitor aqui fica bastante uniforme. Eu vou acelerar um pouco as imagens, porque na sequência eu fiz os testes nas cores branco, vermelho, verde e azul. E em nenhum deles eu consegui constatar a existência de dead pixel. Além disso, a cor ficou distribuída de maneira uniforme ao longo da tela. Em alguns momentos é possível ver algumas curvas na tela, mas isso é efeito da qualidade da câmera do celular. Embora o próximo teste de uniformidade seja separado dos demais, ele mede basicamente a mesma coisa que os anteriores. Se você vai enxergar algum pixel morto, se os níveis de claridade e uniformidade da tela são iguais. E aqui também não houve nenhuma surpresa desagradável. Alguns dos próximos testes fazem mais sentido quando você está comparando dois monitores. Eu acabo fazendo eles durante o unboxing para verificar se aparece algum problema durante a realização do teste. Como eu não identifiquei nenhum, eles meio que ficam sem propósito aqui. Além da qualidade da câmera não ajudar nesse aspecto. Então eu vou pular para o próximo teste que é relevante. E aí 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 O painel com tecnologia VA Que é o caso desse monitor É algo no meio do caminho Entre um monitor IPS e TN E por conta disso Ele vai estar sujeito ao efeito ghosting. Como dá para ver nesse comparativo Entre uma imagem capturada pouco antes e a atual O efeito ghosting aparece na imagem do lado direito Que é esse rastro deixado pelas barras branca e azul Quando o movimento estava ocorrendo a baixa velocidade No caso à esquerda Esse efeito não era perceptível A partir do momento que você vai aumentando a velocidade Isso se torna mais e mais evidente. Quando, por exemplo, você está em um jogo FPS online Essa diferença de você às vezes ter esse borrado Pode ser significativa se você vai matar ou morrer. Para o uso que eu faço desse monitor Esse efeito dificilmente é perceptível Eu gravei algumas partidas de CS2 no Linux Utilizando esse monitor E com a minha câmera de celular E eu vou mostrar essas filmagens mais à frente no vídeo Esse monitor me atendeu muito bem De janeiro de 2023 Até novembro de 2023 Eu já tinha, inclusive, iniciado a elaboração desse vídeo Quando, de repente, numa tarde Depois que o monitor já tinha sido ligado e estava em uso Ele simplesmente parou de funcionar Ele não deu nenhum estalo Simplesmente apagou É claro que eu não tenho a filmagem do momento em que ele apagou Para mostrar como eram as condições de fato naquele momento Mas depois que ficou claro que o problema era grave Eu montei o tripé e comecei a filmar O LED de força não acende Ele permaneceu apagado durante todo o tempo Independentemente de ligar, desligar, retirar da tomada Dá para ver que o sistema operacional ainda está configurado Para o uso de dois monitores Porque eu consigo mover uma janela de uma tela para outra Só que a outra tela não responde Ela está permanentemente apagada Mas o sistema entende que existe um monitor ali E joga o sinal A questão é que eu não tenho imagem na tela Não tenho nenhum sinal de vida do monitor Aqui no Rio de Janeiro Queda de energia elétrica é lugar comum Principalmente quando se aproxima do verão Que era o caso do mês de novembro Já começava a ficar quente Muita gente usando ar-condicionado Resultado, sobrecarga na linha E queda de energia Por conta disso, os equipamentos estão sempre ligados a um no-break E mais Nesse dia específico Não houve nenhuma variação perceptível na energia elétrica Então não foi isso que causou o problema nesse monitor Mesmo que tivesse ocorrido uma variação na rede elétrica É possível ver que o monitor da LG velhão Com 10 anos de guerra Permaneceu funcionando E a fonte do computador Que é um Core 2 Duo Também está funcionando Então, ou seja, só o equipamento mais recente É que teria dado problema O que também é um demérito para ele de qualquer jeito Independente de qual tenha sido a causa do problema O fato é que eu acreditava que esse monitor tinha um problema Na parte de alimentação dele Como ainda estava na garantia Eu ia verificar se a fonte tinha algum problema E se fosse um problema de fonte Eu nem precisaria recorrer à assistência técnica Todas as empresas credenciadas pela OAC Para prestar assistência técnica por período de garantia Ficam em locais que são contramão para mim Mas como deu para ver na filmagem A fonte está entregando na saída Aproximadamente 19 volts Pelo menos algum sinal de vida O monitor tinha que dar Como ele nem isso fez Então o problema já é na placa interna dele Ou seja, para tentar verificar o que aconteceu Só abrindo o monitor E abrindo ele Você perde a garantia Antes de dar a causa por perdida Eu deixei mais um minuto ele ligado na energia elétrica Para ver se acontecia alguma coisa E o que aconteceu foi nada Da última vez que eu fui a uma assistência técnica Antes dessa situação Foi para levar uma TV de 32 polegadas da Samsung Ela tinha um problema na imagem E todo o resto dela estava ok Eu deixei a TV na assistência técnica por 3 dias Quando voltei para pegar Eles tinham consertado o problema na imagem Mas a carcaça dela voltou toda arranhada Ou seja, o pessoal teve dificuldade na hora de abrir a TV E não quis nem saber Forçou, arranhou Deixou a TV cheio de problema Uma TV que tinha sido comprada Não tinha 15 dias Na época eu me recusei a receber a TV de volta Deixei uma reclamação por escrito lá Só que o meu erro na época Foi não ter feito a reclamação direto para a Samsung Eu tentei tratar tudo com assistência técnica No fim ela ficou lá mais uns 15 dias Antes de eu resolver pegar ela de volta Porque eu estava precisando dela Eu estava sem TV E no fim ficou por isso mesmo Então dessa vez Eu decidi reunir uma série de evidências Antes de mandar a TV Para que caso uma situação como essa se repetisse Eu teria onde me apoiar E o tempo ia mostrar que eu estava certo Aqui mais uma vez A câmera do celular não ajuda muito Mas esses pontos esbranquiçados São pequenas partículas de poeira Que acabam por conta da eletricidade estática Ficando presas na tela desse monitor Ele tem essa propensão De atrair a sujeira que está voando por aí Então eu evitei ao máximo de passar um pano Porque passar o pano numa tela Sempre, mesmo que seja um pano feito para isso Sempre corre o risco de arranhar Mas não teve jeito Eu queria filmar e sem nada Mesmo assim, tirando essa sujeirinha Um pouco mais resistente Você vê que vários outros pontos brancos Permanecem na tela Mas nenhum desses é riscado É tudo essa poeira que acaba aderindo Depois de terminar de filmar Eu cobri esse monitor Com uma parte daquela embalagem original Que aparece no começo do vídeo Porque eu guardei tanto ela quanto a caixa E deixei ele assim até o dia seguinte Quando eu fui até a assistência técnica E é aqui que as coisas começam a ficar problemáticas Enquanto eu aguardava para ser atendido Lá na assistência técnica Eu escutei uma conversa De uma cliente Que tinha ido lá retirar um equipamento dela Era inclusive um equipamento elétrico de cozinha Não tinha nada a ver com informática Mas como lá não é uma assistência técnica Só dos equipamentos da OAC Esse tipo de coisa acontece Em resumo Ela reclamava que o aparelho dela Tinha alguns arranhões Mas que eles estavam devolvendo Com uma quantidade muito maior de arranhões Claramente Não haviam tido cuidado com o equipamento dela E a resposta da pessoa que fazia o atendimento Me chamou a atenção Porque disse que na ordem de serviço Já constava lá Que o aparelho tinha manchas e arranhões Essa situação já me fez ficar ainda mais atento Ao que ia acontecer E ler com muita calma A ordem de serviço Quando ela chegasse para eu assinar E na sequência Depois que eu li a ordem de serviço Eu gravei o vídeo Que vai passar a seguir Algumas partes eu censurei Porque tem informações pessoais minhas E os dados da assistência técnica também Essa foi a ordem de serviço Que a pessoa que estava fazendo o atendimento Me apresentou Quando eu li essa parte do estado do aparelho Com arranhões e manchas Eu pedi que ela me mostrasse Onde no monitor Tinham esses arranhões e manchas E ela me respondeu Que o equipamento não era novo E por conta disso Devia ter arranhões e manchas Devia ter arranhões e manchas E no fim Ela ainda insistiu Que aquilo era coisa do sistema O sistema já emitia A ordem de serviço assim Eu vou ver se o Messias Deixa eu falar com ele Essa aqui é do senhor, tá? Tá ok Só que o senhor O senhor está ficando Com o controle Não, senhor Não, senhor Não, não Só mostrando Não tem Nenhuma Mancha Tem uma mancha De digital Aqui A tela não está nem um pouco Deixada E aí aqui Só deixando claro A moça informou Que isso daqui é do sistema Que já sai assim Mas não tem Esse aparelho Não tem Nenhum arranhão Na tela dele Na tela agora É possível ver a resposta A um questionamento Que eu fiz Para a OAC Antes desse vídeo Que vocês acabaram de assistir Que foi na assistência técnica Na qual a fabricante apresenta um link Onde é possível verificar qual é o posto credenciado de assistência técnica Mais próximo da sua residência E foi seguindo essas orientações Que eu cheguei a assistência técnica onde eu deixei o monitor Apesar de ter deixado bem clara a minha posição De que não ia admitir que o monitor voltasse riscado Eu tinha a percepção de que se eu não envolvesse a OAC diretamente no caso Era exatamente isso que ia acontecer O monitor ia voltar riscado, arranhado, sujo Do mesmo jeito que a outra moça tinha reclamado do aparelho de cozinha dela Em vez de esperar acontecer e reclamar com a OAC Eu resolvi me adiantar E fui na página da OAC E abri uma reclamação no Fale Conosco Contando tudo o que havia acontecido Caso você tenha interesse de saber exatamente o que eu escrevi na minha reclamação É só pausar o vídeo Como eu já fiz anteriormente Algumas partes com meus dados Ou dados referentes à assistência técnica Foram censurados E depois de contar em detalhes Tudo aquilo que havia acontecido Eu levantei a hipótese De que a assistência técnica poderia estar colocando De forma automática Que todo equipamento que era recebido Já continha arranhões e manchas Para quem sabe se eximir de qualquer responsabilidade Por ter danificado o equipamento durante a manutenção Ressaltei que eu escolhi essa assistência técnica Porque a própria OAC credenciou ela E indicou como a assistência mais próxima da minha residência E por último que considerava a OAC igualmente responsável Junto com a assistência Eu também adicionei ao final da reclamação Um arquivo onde continha o print da gravação que eu fiz Especificamente da OAC com a minha ressalva De que aquilo não era verdade Alguns dias depois Eu recebi a resposta De que o reparo do monitor Estava sendo acompanhado Para que não ocorresse nenhuma eventualidade Ou avaria ao produto Lendo assim Parece que não diz muita coisa Mas o fato é que mais alguns dias depois A troca do monitor foi autorizada Eu ia receber um monitor do mesmo modelo Só que novo Do dia em que ele apresentou defeito Até quando me foi devolvido Foram aproximadamente 30 dias Inclusive No dia em que eu fui na assistência técnica Para retirá-lo Eles fizeram questão de abrir a caixa Na minha frente Para mostrar que o produto era novo Vinha direto da fábrica E o que eu achei desse monitor Após um ano de uso Se eu fosse responder Antes do defeito E do problema que eu tive na assistência técnica Eu diria que ele é muito bom Para a proposta dele Ser um monitor para uso em escritórios Ou uso doméstico Não gamer Mas eu não posso dizer que algo que é muito bom Apresentou um problema com parada total Das suas funções Com apenas nove meses E mais Apresentou esse problema Não estando sujeito A grandes quantidades de estresse Talvez se esse monitor Estivesse em um escritório A carga de estresse Em termos de hora de uso diária E variações na tensão de entrada dele Fosse maior Do que a que ele passou aqui em casa Por isso hoje A minha avaliação dele é apenas regular Eu fico sem saber se daqui a um ano Ele vai ter deixado de funcionar E aí sem garantia Eu vou ter jogado 600 reais no ralo Eu vou encerrar a parte de comentários por aqui Na última etapa do vídeo Eu vou mostrar algumas cenas gravadas Utilizando a câmera do celular De uma partida de Counter Strike 2 Fazer essas filmagens não foi fácil A câmera do celular que eu tenho à minha disposição Ela capta algumas variações no monitor Que o olho humano não vê E isso deixa a imagem muitas vezes horrível Completamente diferente da imagem que ele está apresentando Que é visível ao olho humano Então eu gravei como foi possível Com a melhor configuração que eu achei Sem tentar modificar a qualidade Que o monitor está apresentando ao olho humano Se esse vídeo foi útil para você A única coisa que eu te peço É que deixe o like E se inscreva no canal Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Você pode deixar aí nos comentários E até a próxima E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal